Boa tarde, pessoal! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, trabalho com a professora Cleide. Ela com a turminha na parte da manhã e eu com a turminha na parte da tarde no Colégio M2 Pampulha. Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo bem legal para vocês, para fazermos a ficha 34 e 35 do livro Bernoulli. Vamos lá? Ficha 34, descobrindo ingredientes. No piquenique, a turma de Miara saboreou um delicioso bolo feito pelas crianças. Registre pintando as quantidades de alguns ingredientes utilizados. Farinha, açúcar, ovo. Para fazer o novo bolo, usamos duas xícaras de farinha de trigo. Então, vocês vão pintar duas xícaras. Vocês podem escolher as xícaras que vocês querem pintar de farinha de trigo. Tem que ser somente duas para o bolo ficar bem gostoso. Um copo de açúcar. Vocês podem escolher o copo que vocês querem pintar. Mas só pode pintar um. E três ovos. Vocês podem escolher os ovos que vocês querem pintar. Mas só podem pintar três. Depois de tudo pronto, faça também um piquenique com sua família. E aproveite para se deliciar com o bolo que foi feito por todos. Tchau, xícaras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri